DJ Jesus, a sensação de areias Que saudade, já faz uma semana que você não vem aqui Que saudade, e quando eu te ligo você fala meio assim Que saudade, me falo mal que eu te fiz Que peço desculpa De tudo faço pra salvar a nossa relação Mas tudo em vão, porque você não corresponde com o mesmo amor Me deixa no frio, no quarto vazio Onde a saudade se afastar de mim E eu fico aqui, tão sensível Uma cena triste de novela já me faz chorar Estou tão frágil que já nem consigo disfarçar Porque você tá maltratando Alguém que só quer te amar Uma cena triste de novela já me faz chorar Estou tão frágil que já nem consigo disfarçar Porque você tá maltratando Alguém que só quer te amar Se quer saber por que estou chorando É só você vir pro meu lugar Ou, 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 ou..." Oh, ou, 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 ou... Mandacril loje E Jesus, a sensação de areia De tudo faço pra salvar a nossa relação Mas tudo em vão Porque você não corresponde com o mesmo amor Me deixa no frio, no quarto vazio Onde a saudade quer passar de mim E eu fico aqui Tão sensível Uma cena triste de novela já me faz chorar Estou tão frágil que já nem consigo disfarçar Porque você tá maltratando Alguém que só quer te amar Uma cena triste de novela já me faz chorar Estou tão frágil que já nem consigo disfarçar Porque você tá maltratando Alguém que só quer te amar Se quer saber por que estou chorando É só você vir pro meu lugar Eu não sei o que estou chorando Ah, ah 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 a amor Legenda Adriana Zanotto